Enzo, coloca o óculos escuro, meu filho Pra quê, mamãe? Pro povo achar que você tá triste Mas eu tô triste Ah não, ó, se for chorar pelo menos Paro de frangir a testa Pra quê? Pra não dar ruga, meu filho Aprende a chorar sem frangir a testa Ah, como assim? Ai, que tristeza, né, gente? Assim, mamãe? Ah, se ele morreu tão novo, né? Pois é, né? Nem parece que ele tinha 100 anos É, parece que tá dormindo, né? Eu te amava tanto Coitada da viúva, tá inconsolada Tá, né? Deve ser remórcio Mas cê sabe, né? Quem vive que sofre Ai, alguém traz uma água com açúcar pra mim É lá o coveiro vindo, ó Cadê? Quer ver que ela vai falar que quer ir junto? Ó, tá na hora, desculpa, agora Não, eu quero ir junto com ele Entra aí, então, que eu vou enterrar os dois Paro de rir, sabia, viu? Vamos lá, tomou um cafezinho